Socorristas e o médico do Corpo de Bombeiros de Cascavel atenderam na noite desta quarta-feira um jovem de 19 anos, vítima de queimadura. O rapaz estava em uma casa na rua Monte Castelo, no bairro Maria Luisa, fumando narguile, quando o equipamento explodiu. No local, ninguém quis explicar o que de fato aconteceu. Uma vizinha abordou a nossa equipe e disse ter ouvido de longe a explosão. Alexandre Desbecel sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau em 50% do corpo, principalmente no rosto, parte dos braços e no abdômen. A vítima foi levada ao hospital universitário.